Nesse momento está dando início a marcha do movimento Despejo Zero pela vida no campo e na cidade, BH Praça da Estação. Nesse momento está dando início a marcha do movimento Despejo Zero pela vida no campo e na cidade, BH Praça do movimento Despejo Zero pela vida no campo e na cidade, BH Praça da Estação Nós preparamos o Brasil, um, dois, três, vestida, né? Bom dia pessoal, meu nome é Nilmara, como deu pra perceber, né? Sou aqui moradora da ocupação Carolina Maria Jesus, eu tenho dois filhos, eu não saio daqui, se eu sair daqui eu vou dormir na porta porque eu não tenho nem pra onde ir. Então é isso, todos vão ter que resistir mesmo, porque ninguém vai perder um sapato pra esse povo aí que não tem dinheiro na carteira, não. É isso mesmo! Pessoal, antes da gente seguir o ato, só explicar pra quem não sabe, a ocupação Carolina Maria Jesus, ela surge no dia 6 de setembro de 2017, depois de um MLB, sofreram dois e antíssimos desprezos com uma companheira nossa, Gabi, na época com 14 anos de idade, sofreram uma tentativa de homicídio na Polícia Militar de Minas Gerais, que deu um tiro na cara dela. E naquela época diziam pra nós que nós não deveríamos continuar fazendo as ocupações, e nós fizemos a Carolina no dia 6 de setembro. Ocupação Zezé Ribeiro, que é organizada por três movimentos sociais, Movimento Nacional de Luta por Maratilha. Meu nome é Mauro Rodrigues, eu sou moradora da ocupação Carolina Maria Jesus, coordenadora do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB, e hoje nós estamos aqui com várias famílias e outros movimentos pra denunciar os despejos que tem acontecido em Minas Gerais. Não só a ocupação Carolina Maria Jesus tá com ordem de despejo, assim como mais 300 ocupações em Minas Gerais. Estamos aqui pra denunciar o fascismo, o governo Zema, que não negocia, não conversa e age com truculência pra cima dos pobres e apoia os empresários. Sobre a necessidade de despejo zero para salvarmos vida. Nos últimos 15 anos, na luta pela terra e pela moradia na cidade, tenho ouvido muitas mães que, com olhos vertendo lágrimas e voz embargada, desabafam dizendo, Frigilvander, não suporto mais a pesadíssima cruz do aluguel e a humilhação que é sobreviver de favor, sem liberdade e sendo peso nas costas de parentes. Outras mães dizendo, Minha família já foi despejada três vezes por estar sem poder pagar o aluguel há seis meses. Estou aqui com mais três contas de energia e três de água sem poder pagar. Estou com o pagamento do aluguel atrasado de novo, já por três meses, pois estou desempregada. A Semig e a Copasa já cortaram minha conta de energia e água. Outras mães dizendo, Aluguel come no prato da gente todo dia. Dói-me muito o coração ter que retirar alimento da boca dos meus filhos para pagar aluguel, para não ser despejada. Como posso sobreviver na rua com meus filhos pequenos, sendo eu mãe e pai? Outras mães dizem, Uma pessoa, uma família, sem moradia, é como um pássaro que voa, voa, se cansa e não tem onde se assentar. Na minha infância, eu morei em casa de pau a pique, coberta de palha de coqueiro, com paredes de barro. O risco de barbeiro nos transmitir o tripanozoma cruz era muito grande. No interior do Brasil, muita gente morreu da doença de chagas. Já experimentei no meu próprio corpo o que é sobreviver sem terra e sem moradia digna. Diante desses clamores que interpelam nossa consciência, 15 anos atrás, ajudei várias famílias no varejo a pagar contas de água, de energia, a pagar vários aluguéis. Mas logo descobri que problema social não pode ser combatido apenas com solidariedade, ajudando as pessoas individualizadas. Seria enxugar gelo, tranquiliza a consciência de quem doa, gera dependência em quem recebe ajuda, mas não resolve pela raiz o problema social. Por isso, sentindo compaixão dos sem terra e dos sem teto nas cidades, indignado diante da tremenda exploração da pessoa humana, abraçamos também a luta pela moradia digna, própria e adequada. Luta por terra na cidade. Pois ainda não inventaram um jeito de construir casa no ar. É preciso, no mínimo, um pedacinho de terra para fincar as bases da moradia. No Brasil, a superexploração do capital, violentando a dignidade da classe trabalhadora, se embasa no aprisionamento da terra e da moradia.